O Mobius é um gerenciador financeiro que tem o objetivo de te auxiliar a controlar melhor o seu dinheiro. Mas será que vale a pena usar? É seguro? Como funciona? Saiba tudo nos próximos minutos. E se você gostar do serviço, deixamos um link na descrição para você se cadastrar rapidamente. Antes de tudo, sim, o Mobius é seguro. Todos os seus dados são criptografados e o aplicativo não tem acesso ao seu banco. Além disso, a empresa se compromete em não compartilhar ou vender as suas informações. O cadastro na plataforma é fácil, bastando criar uma conta com seu e-mail ou fazer o cadastramento automático com sua conta Google ou Apple. Os lançamentos dentro do app devem ser feitos de forma manual. Entretanto, o aplicativo começou a liberar a função de registrar lançamentos de forma automática via leitura de notificações e SMS, o que pode deixar tudo mais prático. Pelo Mobius, você pode adicionar contas bancárias para acompanhar o seu saldo, inserir cartões para observar seus gastos, adicionar despesas e receitas, conferir relatórios, criar objetivos, desenvolver um planejamento de gastos mensal, acompanhar investimentos e mais. Há ainda funcionalidades bem interessantes como a loja Mobius, que te dá pontos multiplus ao completar algumas tarefas e utilizar serviços de parceiros. Os pontos podem ser trocados por livros, gift cards e cursos. Existe o plano grátis e o premium. No grátis, você pode criar categorias de despesas e receitas, sincronizar com a nuvem uma vez por dia, cadastrar um cartão, criar até três contas de diferentes bancos, definir um objetivo, definir um planejamento e o lançamento de receitas e despesas são limitados. Já o plano premium mensal custa R$ 19,90 e o premium anual R$ 99,90. Estes dão acesso ilimitado à plataforma, além de dar o dobro de pontos no MultiPlus. Os relatórios gerados pelo Mobius são bem completos. É possível ver os dados de despesas e receitas e também o seu saldo, tudo isso separado por contas ou de forma conjunta. No plano grátis, apenas as despesas por categorias está disponível para visualização. A assinatura pode ser feita diretamente pelo site ou pela Play Store ou App Store. Após o pagamento, todos os recursos são liberados rapidamente. A interface do aplicativo é minimalista e fácil de usar. Tudo pode ser acessado de forma rápida. O app é bastante fluido e não há anúncios, o que deixa a experiência mais agradável. O app pode ser acessado em computadores, pelo navegador e no iOS e Android. Tudo é sincronizado automaticamente e você pode usar em vários dispositivos diferentes ao mesmo tempo. Vale ressaltar que na versão grátis, só é possível fazer a sincronização dos dados a cada 12 horas. O atendimento se mostrou rápido e a nossa solicitação foi atendida rapidamente. Por último, a empresa tem nota 8.7 no reclame aqui, com todas as requisições respondidas. O Mobius é voltado para o controle de finanças pessoais, por isso pode não ter ferramentas suficientes para te ajudar a controlar o seu negócio. Para quem prefere que os lançamentos sejam feitos de forma automática, o Mobius não é o ideal, pois tudo deve ser feito de forma manual ou semi-automática. Infelizmente, a assinatura só pode ser feita por cartão de crédito, por isso cartão de débito e outras formas de pagamento acabam ficando de fora. A nossa conclusão é que o Mobius é um bom serviço e que é fácil de utilizar e possui recursos bem interessantes. A versão grátis é mais limitada que a de outros concorrentes, mas mesmo assim, pode atender quem precisa de um serviço simples para controlar seus gastos. O Plano Premium desbloqueia ainda mais funções, que podem te mostrar relatórios detalhados e ajudar no controle do orçamento e na definição de objetivos. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima!